Tecnologia da informação é um dos setores que mais crescem em todo o mundo. É um mercado promissor, mas faltam profissionais capacitados nesta área. Percebendo essa deficiência, uma empresa oferece curso gratuito para capacitar jovens que querem ingressar no ramo da informática. É cada vez mais evidente a necessidade das empresas de terem pessoas capacitadas a trabalhar com softwares ou garantir que os sistemas dos computadores funcionem. A área de tecnologia da informação se destaca pelo crescimento de empregos. Só este ano serão criadas cerca de 2 mil vagas nessa área no Paraná, segundo a pesquisa da Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia. Mas nem todas as vagas serão preenchidas, já que falta mão de obra qualificada no mercado. Um curso gratuito oferece capacitação a estudantes que querem ingressar neste mercado. O programa já formou 6 mil jovens em todo o Brasil. Para a grande maioria, foi a ponte para o primeiro emprego. O grande objetivo nosso nesse sentido é poder propiciar para os alunos dos ensinos médios, técnicos e universitários da cidade de Curitiba e de Maringá, onde nós estamos executando esse projeto, a oportunidade de serem qualificados ou terem uma melhor preparação com o objetivo da obtenção do seu primeiro emprego. O curso tem duração de dois meses e envolve teoria e prática. O único requisito é que o estudante apresente habilidade na área de tecnologia da informação. Em Curitiba, 300 alunos já se formaram. Todos estão empregados em bancos, fábricas e indústrias. Aos 18 anos, Pamela conquistou uma das vagas. Mal começou a faculdade e ela já trabalha com o desenvolvimento de softwares. Na faculdade eu ainda não havia tido contato com nenhuma linguagem de programação, então no curso eu tive o primeiro contato. Isso fez eu me apaixonar ainda mais pela profissão e conhecer, assim, me adiantar antes da faculdade, me dar esse conhecimento e eu conhecer na prática antes. Para Guilherme, de 17 anos, o primeiro emprego veio antes da faculdade. Agora ele já faz planos para a carreira e aposta em um futuro promissor. Graças ao meu primeiro emprego, cedo, né, graças ao curso que dá uma boa vantagem no currículo, vai ficar muito mais fácil para eu conseguir outros empregos mais para frente. E olha só, as inscrições para os próximos cursos já estão abertas. Mais informações no site www.programas2b.com.br. Os cursos existem em Curitiba, em Maringá e são gratuitos. E olha só, as inscrições para os próximos cursos.